Ok. Eu estou conversando com quem? Antônio Varini. Antônio Varini, como é que você veio parar aqui? Olha, eu estou aqui em Porto Velho há 20 anos, né? Aí eu me encontrava assim na beira do Rio Madeira, trabalhando quando a Santo Antônio passou, fez o meu cadastro e eu ganhei esse daqui, tudo aqui hoje. O que é Santo Antônio? Santo Antônio Energia é um consórcio que ganhou a concessão para construir a usina. Ah, tudo bem, construiu a usina. Então você tiver que desocupar aquela área e você veio para cá. Como é que surgiu esse projeto de criar o Pirarucu desse sistema aqui? Essa ideia do Pirarucu aqui é já uma ideia aprovada, né? Já tem outros produtores criando e eu quis também participar desse projeto do Pirarucu porque além de você criar o Pirarucu, você tem a oportunidade de usar essa água aqui que é muito fértil para poder irrigar a sua propriedade. Você irriga o açaí, o cacau, o café, as hortaliças e também ele é muito bom para se criar peixe. No meu caso aqui, eu criei o tambaqui quase só com a folga do Pirarucu. Você já vendeu alguma safra no Pirarucu? Não, o Pirarucu é a primeira safra. Esse aqui está aqui? Esse aqui está com qual umidade que eu tenho aqui? Esse aqui está com oito meses, né? Ele está pesando quanto? É, aqueles... Quando foi comprado, foi comprado três lotes de tamanho, não tinha um tamanho só. Então, aquele lote de cabeceira, que eram os filhotinhos já aí com 20 centímetros, eles estão na base de oito quilo e meio. Oito quilo e meio. É. Qual a sua dificuldade para produzir ele na questão da alimentação? É, a dificuldade do Pirarucu é duas. Primeiro, o Pirarucu é um peixe carnívoro e a ração dele é cara. E também a questão técnica. Eu não entendo de criação de peixe, eu estou aprendendo agora. Então, eu dependo da assistência técnica da IMATER para poder criar o bichinho. Como é que você avalia o assessoramento técnico que você está tendo aqui na sua propriedade? Olha, a demanda aqui é muito grande. O Rondônia está se expandindo muito na piscicultura, né? Então, por mais que a IMATER se esforce, o governo se esforce, eles não têm técnicos suficientes para estar aqui com a gente direto, mas na medida do possível, eles estão aqui sempre ajudando. Sempre ajudando. Então, você, na sua avaliação, o assessoramento técnico dele é o principal fator aqui para você ou não? É. É. Porque você usa tecnologia de ponta, eu estou vendo hidroponia, né? Esse sistema aqui que é moderníssimo, né? Muito moderno. Então, aqui é mais uma prova de que o agricultor familiar, que ele tiver um assessoramento técnico de qualidade e quantidade, ele consegue, em uma área pequena, produzir alimentos com qualidade, quantidade e alimentos que podem ser exportados para outros países, não? É, com toda certeza. O tambaqui, esse tambaqui aqui, ele é de setembro, eu já estou vendendo tambaqui aqui há dois meses. Então, ele já dá uma rendinha. Então, a cada feira, assim, eu faço R$200,00 de tambaqui. A gente vai ir vários dias na semana, né? E para isso acontecer, tem que fazer o quê? Olha, você tem que trabalhar muito e você tem que ter a parceria. Sem a parceria, sem a equipe técnica dessas instituições, assim, dando um apoio para a gente. Eu acho que estou sozinho, ele não consegue. Tem que acordar, tipo, 5 horas da manhã, né? É, 5 horas a gente acordava antes. Agora, com... Porque a maioria do alface, a gente colhe de madrugada para ir para a feira, né? Então, geralmente, a gente acorda 3, 3 e meia. Mas, na hora do almoço, dá para dar uma dormidinha no lugar fresco ou não? É, a família dorme, eu não, porque esse sistema aqui, na hora do sol quente, ele não pode ficar descuidado. É um sistema automático, mas, por exemplo, agora essa bancada aqui, elas estão vazias, porque elas vão ser mudadas. Mas, quando elas estão as 12 bancas cheias de alface, se eu for dormir e dentro de 45 minutos faltar energia, eu não ver, perde todinho. Foi o prejuízo, foi bom. Mas, então, está bom. Olha, muito obrigado, sucesso, né? Obrigado. Que você continue assim, com esse ânimo, com essa força e passando essa tecnologia para os demais. Porque eu percebi que você não é um egoísta, você não passou para você. Não, de forma nenhuma. Eu fico alegre quando eu posso compartilhar com o vizinho. Porque eu, além de, graças a Deus, ter o conhecimento, um pouquinho mais eu tenho, eu também tive oportunidade. E os outros por aí não tiveram. Então, eu fico alegre, assim, em poder ajudar. Muito obrigado. Felicidades. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.